Hum? Um canivete? Eu... Eu tive muito medo. Eu achei que ele ia me matar. Calma, Arthur. Calma, caralho. Você tá achando que vai na direção e ia ficar me dedando assim? Eu não falei nenhuma mentira. Você quer me fuder? Você acha que vão acreditar numa menininha idiota igual você? Você não pode fazer o que faz e sair impune. Você quer apostar? Eu sei que é difícil, mas você tá segura. O Arthur não tá aqui. Eu fiquei com... Com muito medo dele. Muito medo. Aí ele me arrastou pro apartamento dele e... E eu lutei. Eu não sabia como agir. Ei! Calma aí, fujão. Sai! 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 Valentina, eu sei que já foi demais pra você por hoje Mas eu preciso perguntar uma coisa que vai ser essencial no seu julgamento Sua condição é delicada Levar alguém a um tribunal com transtorno de conduta sempre é delicado Quando você matou o Arthur, você sentiu alguma coisa, como eu posso dizer, incomum pra situação? Não Tem certeza? Pessoas como você tem forte tendência a sentir prazer com atitudes tão violentas como essa Eu tenho certeza, Roberta Eu vou te ajudar, Valentina Fique tranquila Fique tranquila O júri conclui que a ré, Valentina Dott e Bittencourt, agiu em legítima defesa contra os ataques de Arthur Correa Sendo assim, a ré, considerada inocente, está absolvida de quaisquer punições Fique tranquila Fique tranquila Fique tranquila Fique tranquila Fique tranquila Fique tranquila Transcrição e Legendas Pedro Negri